Agora a gente fala sobre a pecuária, uma das atividades econômicas mais tradicionais aqui de Três Lagos e da região. A pecuária vem perdendo espaço para o avanço de outras culturas e setores na região do Bolsão. Segundo dados da Pecuária Municipal do IBGE, o número de cabeças de gado no município caiu drasticamente nas últimas décadas, refletindo mudanças significativas no uso da terra. Acompanhe a reportagem. Em 2001, o rebanho bovina em Três Lagos somava mais de 917 mil cabeças. Já em 2023, esse número é quase a metade, pouco menos de 500 mil cabeças. O declínio no número de bovinas na região acompanha a expansão das plantações de eucalipto e o crescimento das indústrias de celulose. Em apenas um ano, o município caiu de 33º lugar para 43º no ranking nacional de criação de gado. De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Três Lagos, Bruno Ribeiro, a diversificação econômica tem beneficiado a região, mas a pecuária não deixou de ser relevante. Para a nossa região é muito bom. A gente tem uma diversidade no setor agropecuário, né? Que a nossa, antigamente Três Lagos vivia de agropecuário, hoje a gente tem outras fontes de renda, como celulose, plantio de eucalipto, isso diversificou. E drasticamente a pecuária perde área para essas outras culturas. Mas não por isso ficou para baixo a pecuária. Quem se mantém na pecuária está muito firme, aumentando o rebanho, aumentando o número de abate, investindo em genética, diminuindo o tempo de abate dos animais. Então assim, quem ficou na pecuária e está ficando, está fazendo o dever de casa. Entre 2014 e 2021, o rebanho de gado em Três Lagos caiu cerca de 10% e a tendência de declínio contínuo nos anos seguintes. Bruno Ribeiro acredita que, apesar das dificuldades, quem aposta na pecuária está se adaptando às novas realidades e buscando maneiras de manter a atividade lucrativa. Os dados da FamaSul, que vem baixando em torno de 10% de 2014 a 2021, agora de 2021 para 2023, a gente vê uma baixa também de mais 10% a 12%. Então isso é inevitável. É inevitável. E assim, só que quem está ficando no setor da pecuária está ficando firme e está investindo. A gente vem de um período agora de baixa, de seca, enfrentando diversos problemas agroclimáticos em tempéries. E agora a gente está começando a respirar, a pecuária está começando a respirar, tendo um aumento gradativo da pecuária, principalmente dos animais gordos. Esse aumento na rouba do boi gordo, já está faltando até animais para abate no frigorífico. Então, todos os incentivos, investimento em genética, em tecnologia, em adubação, isso vem acompanhando junto com a pecuária. A pecuária não deixa de ser uma cultura, uma cultura expressiva e uma cultura que é cultural na nossa região. Mato Grosso do Sul ainda tem muitas áreas de pastagens, mas a tendência é que essas áreas aqui na região da Costa Leste diminuam com a plantação de eucalipto para atender a demanda das indústrias que estão se instalando na região. Mas ainda assim, o presidente do Sindicato Rural acredita que é possível manter a criação de gado, já que hoje eles utilizam um espaço menor com mais cabeças de gado. Então, eu acho que o número de cabeças tende a não baixar tanto, justamente porque eu estou te falando, onde a gente colocava uma cabeça por alquere, hoje nós estamos colocando três cabeças por hectare. Então, assim, a pecuária ficou muito produtiva com a diminuição de terra. Nós temos aqui na nossa região também setor de boitel, onde o pessoal confina. Você não quer fazer a terminação na sua fazenda, mas a gente tem parceiros aqui em Três Lagos que recebem esses animais. Então, assim, pelo que os dados estão mostrando, essa baixa não é gradativa. Essa baixa vem sendo de acordo com a produção. Claro que o eucalipto vem entrando. Agora a gente teve notícia de que vai vir laranja para a região de Três Lagos, laranja para a região de Paranaíba. Soja entrou bastante aqui na região de Selvíria. Então, assim, a pecuária, como essas outras culturas, ela tem que se pagar, tem que ter renda para o nosso produtor rural para se manter na atividade, porque ninguém vai se manter na atividade se não tiver lucro. O presidente do sindicato também destacou que fatores como a sucessão familiar e a falta de mão de obra especializada têm contribuído para essa transformação no setor. O setor de pecuária, a gente vem também dessa sucessão familiar. Às vezes o pai tocou a fazenda a vida inteira, o vô tocou e os filhos foram estudar fora, não querem tocar, problemas com mão de obra, que a gente sabe que não é fácil, a mão de obra cada vez se especializando mais. E às vezes a pessoa chega num certo patamar de idade e fala, não, eu não consigo tocar, o meu filho não quer, aí eles mudam de atividade. Eu acho que um pouco tem a ver com isso também, com sucessão familiar.